Tocou no Eder, devolveu no Diego Souza de esquerda, Marcelo Lomba faz a primeira defesa importante do jogo. A primeira chegada do Vasco. A bola pro Dodô, recebeu, trouxe pro pé direito, bateu pro gol! A bola foi à direita do gol do Fernando Pras. Jogada pro Dodô no limite ali pra não ficar em impedimento. E a bola vai bater naquela proteção da rede lá atrás do gol. De novo o chute do Dodô, que foi dúvida. A escalação do Dodô, ele sentiu um problema muscular, não chegou a ser uma distensão. Estiramento foi um desconforto e vem jogando muito bem mesmo. O Fabinho de longe no travessão. A bola voltou no Souza. O Souza tá reclamando de pênalti. Se desentendeu com o Dedé. O Dedé tenta apaziguar a situação agora. O Fabinho acertou esfoguete no meio do campo. Ela bateu no travessão, no chão. A nossa microcâmera bosta que ela bate totalmente fora. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Mais uma vez o chute. O que chute acertou o Fabinho. E olha o Souza. Ele e o Dedé. O Dedé ficou reclamando de uma falta do Tite. Agora voltou o Romulo pro Diego Souza. Tá marcado o impedimento. Ele tá fazendo o gol. Mas tá marcado o impedimento do Diego Souza. O Marrupsson, o Melo Freitas. Levantou a bandeira. Os jogadores do Vasco estão inconformados. Olha só. Tite. Jogadores reclamaram que ele teria usado intencionalmente o braço. O próprio Fagner chegou ali reclamando. Involuntário. Não tem intenção. A bola vem direção ao braço. Vamos acompanhar. E agora a bola pro Diego Souza. O Diego domina. Ih, José Roberto Raiz. A posição era legal. Estava na mesma linha do zagueiro. É difícil pro assistente. Pelo momento em que o jogador do Bahia sai. O jogador do Vasco aparece na frente. Mas no momento do passe. O Tite da Temma mostra nitidamente. Que a jogada é legal. Aí o Felipe tem a liberdade de se transformar no homem de criação do Vasco. O Felipe tá adiantando. Tentou o domínio do Diego. Devolveu pro Felipe. Gol do Vasco. Felipe, número 6. Assumiu a responsabilidade de ser um homem de criação. A devolução foi meio sem querer do Diego Souza. Mas a finalização é com enorme categoria. Felipe, número 6. Pra estufar a rede do Bahia. 23 minutos de bola rolando no primeiro tempo. O Vasco assume a liderança do placar e do campeonato neste momento. Com a vitória parcial. Um para o Vasco, Felipe. Terceiro dente no Brasileirão. O Diego Souza se movimenta com outros dois. Ele conseguiu se desmarcar e recebeu o Diego Souza. Bateu o Lomba. Dois do Vasco contra quatro. Éder Luiz pedindo. Ele bateu direto o Lomba. Quase que ele pegou no contrapéu o Marcelo Lomba. Veja só. Ele bate pro gol. O Lomba já tinha dado um passo no sentido do campo. Deixadinha maravilhosa do Felipe pro Éder Luiz. Devolveu pro Felipe. Tentou o drible. Sobrou pro Éder. Ele vai bater de pé direito. Deu tudo muito errado e muito certo. Ele tentou a devolução pro Felipe. E errou. E agora ficou parado na pinta. Ele pegou mal na bala. Mas ela ficou normalmente afeição. Centralizado. A escola da fase é boa. Esse braço. Ele joga o braço. Não com a intenção de uma agressão. Mas ele pode evitar o braço na posição que ele estava. Ele atinge. Olha lá. Esse é o movimento. Atinge. E o cartão foi muito bem aplicado. Tá sangrando ali o Éder Luiz. A gente explicou o que aconteceu na jogada, né? Obviamente que o Fael, ele vai com o braço. Ele vai com o braço. É proposital o braço. Não é aquela cotovelada clássica que você faz aqui. Mas ele vai de propósito com esse braço. Olha lá. Exatamente. Ele vai, joga o braço. Olhando a bola, atinge o adversário. de sangra, como nós vimos na imagem. O cartão foi aplicado e o lance que o árbitro tinha, como você chamou a atenção. E aí se mandando, o Fagner. Tocou na esquerda para o Éder Luiz. Éder domina. Traz para o pé direito. Linda a bola para o Diego. Dominou. Devolveu. Fagner. Isolou. Fagner. O Diego dominou. A bola voltou. Ele teve a percepção perfeita. De brotar a bola para o Fagner. Jogada do Éder. Na segunda tentativa, Fagner deu uma isolada. Tudo bem. Que não é? Aí, Newton. Ele tem um chute fortíssimo. Levou para o pé direito. Obo. A gente se liga em você. Júnior ganhou. O Júlio entendeu que foi limpo. Lance Pras. O Souza ganhou. O Júlio entendeu que foi limpo. O jogador do Vaz foi lá fora do campo. Numa dividida. No entendimento do Júlio, ela foi com o ombro. A gente vai rever a jogada. O Douglas vai. O Souza ganha o lance. E o Pras faz a defesa para ficar com ela. E aí, Wright? Essa é a dividida. É uma jogada normal. Ele ganhou a bola. Agora, nessa dividida, é que há um choque. E essa é a intenção do Souza. Com a perna esticada. Ou a do Fernando Pras. Levanta. O Wright. Vamos levar para lá. O Júnior. Fernando Pras defendeu. O Júnior tem uma canotaça, realmente. E essa bola pode pegar. O goleiro, não só desprevenido no aspecto da atenção, mas fora de posição. Quatro de acréscimo. Teremos quatro minutos de acréscimo aqui em Pito Azul. Vamos ver o tiratema daquele impedimento do Júnior, que a gente está vendo no detalhe, que finalizou essa bomba. E mais uma grande defesa do Pras. Olha o Diego. Se mandou. O goleiro saiu. O Diego tocou. Gol! Gol do Vasco! Diego Souza! Número 10! Ele tocou de cabeça depois da bola do Pras. O Bernardo na dividida com o zagueiro Paulo Miranda. Sobrou para o Diego Souza. Carregou com enorme categoria. E o biquinho? E o biquinho? E o biquinho para balançar a rede. E tocar na nossa microcâmera. E balançar o coreto geral. Diego Souza! Décimo gol dele no Campeonato Brasileiro. É líder! O Vasco é líder no Campeonato Brasileiro! O Vasco é líder no Campeonato Brasileiro!